Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente curtindo o som por aí É, sem a polícia parar, som alto não é crime, demoro legalizar Vem Deus, DJ! DJ Renato Frati, a fábrica de gravim e bandas Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente curtindo o som por aí É, sem a polícia parar, som alto não é crime, demoro legalizar Minha cara, autoridade, eu não consigo entender Inventaram essa lei que tá querendo nos fundir Pois moro no Brasil onde não é legalizado São automotivos e carros rebaixados Eu faço essa campanha, precisamos de uma força pra mudar Essa lei legaliza a parada toda Enquanto curtimos o som, junto com a galera Vem as autoridade acabar com nossa festa Já não aguento mais essa falta de paciência Só pensa a autoridade, um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente curtindo o som por aí É, 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 a polícia parar Som alto não é crime, demoro legalizar Diversão, hoje em dia não podemos nem pensar Se aumentar o som, eles mandam desligar O dia, o som, é tudo tão normal Aí vem essa lei, acaba com nossa moral Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de lazer Mudar essa lei é uma nova esperança Ficar curtindo o som é nossa perseverança Nós temos a força, precisamos reunir Som automotivo não pode acabar assim Nós temos a força, precisamos reunir Quem tá mandando papo é o MC Leandrinho Eu só quero é ser feliz, 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 feliz Curtindo o som por aí, é, sem a polícia parar Som alto não é crime, demoro legalizar Aê, chefe, o som não abaixa não Serve a suspensão?